Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Sabor no Prato, meu nome é Fabiana e hoje nós vamos fazer um bolo de pão de queijo e é um queijo gente, queijo mussarela, um queijo super fácil aí pra gente usar na cozinha fica um pão de queijo bem gostoso, bem macio, vai super bem no café da tarde olha só que delícia, já deixa aí seu like pra nós, se você é novo por aqui, faça agora sua inscrição aqui no canal e ative o sininho para não perder nada vamos lá pra receita então no liquidificador você vai colocar os ovos, o óleo, o leite, o queijo mussarela, o sal e agora vai bater bem, bate aí por 3 minutinhos até ficar homogêneo bateu tudo certinho, você vai despejar em uma vasilha agora nós vamos adicionar o polvilho aos poucos, tá? eu estou usando polvilho azedo, mas se você quiser fazer com doce também dá certo o azedo deixa ele aí com uma casquinha por fora e o doce deixa ele mais macio, mais molinho vai mexendo bem pra poder incorporar, ficar homogêneo e sempre colocando polvilho adicione também o fermento em pó e misture novamente até ficar homogêneo enquanto eu vou misturando aqui, eu quero deixar um oi hoje pra Elaine Patrícia lá da cidade de Ribeirão Preto em São Paulo deixe você também aí nos comentários o nome da sua cidade para que eu possa te cumprimentar viu só como a massa fica um pouco mais pesada? agora você vai colocar essa massa em uma forma pequena, untada e enfarinhada a minha forma tem 18 centímetros, se você quiser um bolo maior é só você dobrar a quantidade dos ingredientes vai colocando a massa na forma, daí você espalha com uma colher pra ficar uniforme aí e daí você vai ralar um pouco de mussarela sobre a massa fez isso você vai levar o bolo pra assar em forno médio pré-aquecido por cerca aí de 20 a 30 minutos tem que ficar de olho porque o tempo pode variar de um forno pro outro assim que estiver assado você já pode retirar do forno e desenformar o bolo olha só que bolo bonito que fica gente já aproveita e deixa aí seu like pra nós deixa aí nos comentários o que você está achando dessa receita o bolo é muito simples de desenformar e é receita fácil aí pra te ajudar no dia a dia desenformou o bolo você já pode servir é só virar ele agora em outro prato e ele já está pronto o ideal é você servir ele quentinho, tá? pão de queijo é gostoso quentinho, não é verdade? olha só que gostoso gente super macio e o queijo que você colocou nele vai ficar puxando olha que delícia pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado da receita muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima receita tchau tchau